Eu até tava comentando ontem com minha mãe, falei o seguinte, porra mãe, parece que esse setembro foi infinito, né? Parece que esse setembro não passava de jeito nenhum. Eu acho que, de certa maneira, os dias eles vêm demorando muito a passar por causa desse motivo aí. Final de Libertadores. E agora faltam só um mês pra final da Libertadores, né? No dia 29 do 10 de 2022, a gente vai tá aqui sentado nervoso pra caralho, rezando pra que o Atlético consiga entrar nesse celeiro de times campeões do principal torneio da América. Porque campeão da América, o Atlético já é atual bicampeão, inclusive, já que ganhou duas vezes a Sul-Americana. Mas esse posto de campeão da Libertadores, como os jovens gostam de falar, é elite, né? É o ponto mais alto, é o ponto que separa os times grandes, os times emergentes dos times enormes. E o Atlético, ele tá prestes a virar um time enorme, se tudo der certo, obviamente. Afinal, vai ser difícil, o Flamengo é um time forte, ninguém tem dúvida disso. Mas o Atlético, ele vai lutar muito por essa final, não tenho dúvida. Então, eu já quero começar esse vídeo deixando claro o seguinte pra vocês. Rapaziada, os resultados e o desempenho no Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com a final da Libertadores. O que a gente tá presenciando é um efeito colateral de chegar numa final de Libertadores. Como assim, Thiago, efeito colateral? O que você tá falando? É, é um efeito colateral. Quando tu fala de efeito colateral, é o quê? É quase que uma consequência. O Atlético chegou na final da Libertadores, e não é nem que é uma questão de relaxamento, cara. Eu, assim, eu pensei muito nessa situação depois da coletiva do Filipão, e eu não acho nem que seja uma questão de relaxamento, eu acho que seja uma questão de mudança de foco mesmo, mudança de perspectiva. Pô, você como um time finalista de Libertadores, cara, é lógico, é óbvio, é claro, é cristalino, que você vai ter sua atenção voltada pra um evento, assim, que poucos tiveram o prazer de disputar ali no elenco do Atlético. Quem disputou o jogo na final de Libertadores? Fernandinho, inclusive pelo próprio Atlético. Thiago Helena, pelo Cruzeiro. Eu acho que mais ninguém. Então, assim, a gente tá falando de uma mudança de perspectiva. A gente não tá falando de relaxamento. O relaxamento, assim, eu não acredito. Eu, de verdade, eu não acredito nisso. Eu já acreditei. Talvez, dois dias atrás, um dia atrás, eu acreditava. Até pela declaração do Filipão, né? A declaração do Filipão, eu, em um primeiro momento, achei positiva, mas depois eu fiquei pensando, pô, será que não cria uma impressão que esse grupo ele tá de sacanagem? Pô, acho muito difícil o grupo tá de sacanagem, velho. Acho muito difícil o grupo tá de sacanagem, sabe? Eles precisam voltar a ser aquele time efetivo, voltar a ser aquele time que pontua. Lógico que precisa. Mas, assim, óbvio, partindo do pressuposto, que não tem nenhum problema interno ali. Não tem ninguém de sacanagem. Vamos dar um abraço pra Evolução Piso e United Gen KTO e eu vou responder essa pergunta. O que ainda pode mudar pensando na final da Libertadores? Cara, é difícil, porque, assim, você tá chegando no último mês de temporada, basicamente. Você vai falar de uma mudança? Você vai falar de uma mudança de rota nesse atual momento? Porque, assim, existem mudanças e mudanças, né? Uma mudança é, por exemplo, o Atlético resolver ser o time que propõe jogo. Isso aí não faz sentido nenhum, velho. Me desculpa, mas isso aí não faz sentido nenhum. Ah, não, vou querer encarar o Flamengo, vou pra cima do Flamengo, velho. Pô, isso aí, pra mim, é uma mudança burra. Foi um time reativo, foi um time de baixar as linhas e aproveitar contra-ataque, aproveitar a transição forte durante boa parte da temporada. Desde que o Filipão chegou, sei lá, 99% dos jogos foram assim. Aí você vai tentar apresentar um futebol diferente? Não é isso. É ser fiel, é ser honesto às ideias que foram desenvolvidas até aqui. Esse é um primeiro ponto. É acreditar no trabalho que foi desenvolvido até aqui. Eu acho isso muito importante. Porque se a gente chegar e falar, não, vamos fazer uma mudança de rota drástica, a gente não sabe nem se os jogadores assimilaram o que vem sendo feito até aqui. Imagina pensar numa mudança de rota. Então, acho que essa mudança não deveria ser avaliada. Mas dentro de um modelo de jogo, dentro de um contexto, dentro de uma concepção, eu acredito que a gente enxergue um atlético que pode se adaptar em alguns cenários. Por exemplo, muito se fala do fato de ir com três zagueiros ou três volantes. Eu optaria ir com três zagueiros. Eu acho que é algo que precisa ser validado antes, mas é uma mudança que eu faria. Aí, Thiago, mas por que três zagueiros? Já não ficou claro que três zagueiros não faz sentido? Cara, não. Pra mim não ficou claro. A conclusão que eu cheguei não foi essa. A conclusão que eu cheguei é que você não pode jogar com um zagueiro em uma fase. Por isso que eu bato na tecla que tem que ter uma improvisação ali pelo lado direito da Zago Coriwell. Que acho que é um zagueiro... É um lateral firme, é um lateral físico, é um lateral que tem muito menos falhas do que Nico e Matheus Felipe. Sabe? É um lateral que tem boa porcentagem na hora de vencer duelos. Esse lateral zagueiro. Se tu pegar o jogo Flamengo e Fluminense. O Nino foi esse lateral zagueiro. E era o cara responsável por romper a primeira linha de pressão do Flamengo. Que é uma linha de pressão que pressiona mal. O Flamengo não é um time que tem esses três jogadores de frente marcando bem. Então eu pensaria em uma mudança de três zagueiros para jogar em bloco baixo. Para jogar no modelo que o Atlético está acostumado. Não é uma mudança de modelo, não é uma mudança de perspectiva, não é uma mudança geral. É uma mudança dentro de um cenário. Sabe? Então assim... E eu gostaria de ver três zagueiros. Acredito que vai acontecer? Acho muito improvável. Acho que a gente vai para a final com três volantes. Acho que a ideia ali de Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana... Vai ser realmente o meio campo da final. Sem ter antes. Então assim... É um meio campo cascudo. É um meio campo que eu gosto. Pensaria muito no Hugo Moura. Refletiria muito sobre o efeito Hugo Moura. Já que o Hugo Moura é um cara que tem um histórico de expulsão. O Hugo Moura tem um histórico de... De não reagir tão bem quando os jogos eles ficam pegados. Então assim... É um ponto que eu gostaria de... É um ponto que eu gostaria de repensar. Para essa final. Mas eu sei que é um jogador que tem moral com a torcida. Eu sei que é um jogador que tem moral com o Filipão. Mas eu... Eu acho que o nosso meio campo... Independente de qualquer cenário. Tu está falando de um meio campo que tem um jogador da seleção Uruguaia. De Arrascaeta. Um jogador da seleção Brasileira. E Everton Ribeiro. Eu acho que o nosso meio campo vai ser superado. Então você imagina duas barreiras. Essa barreira aqui ela vai ser superada. Você precisa ter outra barreira forte. É minha filosofia assim... Pensando no... Em questões de esquema tático. Acho que assim... Cada vez mais... Eu tenho certeza que o Canobi vai ser uma peça importante. Sabe? Muita gente está assim... Meio bolado com o Canobi por causa dos últimos jogos. Eu até entendo. Eu vou ser bem sincero. Eu até entendo. Mas eu acho que o Canobi ele é uma peça que... Para pressionar essa primeira linha de saída de bola do Flamengo. Ele vai ser um cara fundamental. Eu acho que ninguém no nosso ataque pressiona melhor que o Canobi. Então eu pensaria em achar um espaço para o Canobi. Sabe? Eu pensaria em achar um espaço para o Canobi. Para ser esse operário da bola mesmo. Esse soldado. Porque eu acho que assim... O Atlético ele vai fazer uma escolha. Ou Terence ou Vitor Roque. A partir do momento que você escolhe ou Terence ou Vitor Roque. São 10 soldados para esse jogador. Para você ter um, dois momentos de brilho para esse jogador. Eu acredito que o desenho da final... O desenho dessa disputa com o Flamengo. É basicamente essa. O Atlético tentar tirar o máximo de fatores do jogo. O que é tirar fatores do jogo? Preciso esclarecer isso para não ficar confuso. Quanto mais coisas acontecer, pior. Mas tende a favorecer o Flamengo. Sabe? Então o Atlético tem que tirar intensidade. Tirar ritmo. Fazer o Flamengo atacar pelos lados. Fechar bloco central. O Flamengo ele vem tendo muita dificuldade de atacar pelos lados. Tanto que, assim, você vê por exemplo em alguns momentos o Rodinei vindo por dentro. Para ser um meia. É até curioso, né? Porque o Flamengo ele conseguiu... O Flamengo ele conseguiu fazer o gol na gente com o Rodinei vindo por dentro, né? Então assim... Não sei se isso é algo legal para a gente. Mas pensando nos últimos jogos não vem dando tão certo. E assim, pensando em escalação, bicho. É importante você ter alternativas, né? Eu, por exemplo, não acho que o Marlos vai ser titular. Mas é importante você ter o Marlos bem fisicamente. Para caso a gente precise, a gente tenha a condição de um Marlos ali. É importante a gente... É importante a gente ter um Christian em boa condição. Sabe? Pô, vai que o Alex não está fazendo uma boa partida. O Christian é um cara de infiltração. O Christian é um cara de boa dinâmica. É um cara que consegue transformar o meio campo do Atlético no meio campo mais ofensivo. Sabe? Então assim... São alguns cenários que eu fico refletindo. Que eu fico matutando. Eu acho que o time da final vai ser... Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Hugo Moura, Fernandinho e Alex. Canóbio, Vitinho e Vitor Roque. Eu acho que não vai fugir disso. Não acho que deveria ser esse time. Eu escalaria Bento, Orihuela, Pedro Henrique, Thiago Heleno. Kelvin, Abner de Alas, né? Fernandinho e Eric. O Eric é o nosso volante que mais ganha duelos. Por isso que eu... Que eu meio que faço campanha assim em prol do Eric. Acho que o Eric é um cara que deveria ter um pouquinho mais de moral nessa reta final. Aí um trio de Terence, Coelho e Vitor Roque. Ou Terence, Canob e Vitor Roque, né? Assim... Então, eu acho que esses últimos jogos vão ser muito importantes, principalmente pro Canob. Principalmente pro Canob. O Canob é um cara que precisa mostrar um crescimento. Porque a gente vai precisar contar com ele nessa questão da pressão, do incômodo. Porque assim, Vitor Roque acho que já tá consolidado. Terence já tá consolidado. São caras que chegam na final num bom momento, bom, sabe? Mas o Canob eu acho que não é o cara. E a gente recuperar essa segurança defensiva, né? Recuperar a segurança defensiva é importante. É falar também do... Falar também do fato do Atlético ser uma equipe que... A base do sucesso do Atlético é não tomar gol. Se o Atlético não tomar gol no final da Libertadores, acho que a gente já tá bem encaminhado. Bem encaminhado mesmo.